Oi meninas! Oi galera! Então, vamos estar respondendo umas perguntinhas que mandaram pra gente. Laura Paz, o que vocês mais gostam do outro? O sorriso. O olho. Fátima Cristiana, de Portugal. Portuguesa. Como se conheceram? Sei que foi por causa do Lu, mas como foi tudo isso? Foi pelo Facebook. Então, um amigo meu me apresentou, o Matheus, pelo Facebook e a gente começou a conversar. E daí a gente se conheceu. Raeli Campos. Beijo, Raeli. O que mais te irrita em mim? Você é muito dramática. Eu não sou dramática, Matheus. Eu tô muito draminha. Calambo, meu amor. E o que mais me irrita no Matheus é que... Ele é irritante. Isso que me irrita. É, enfim. Lucas Leite. Por que vocês não se casaram ainda? Porque tudo tá em seu tempo. Ele tá filósofo. Gabriel Andrade. Se descreva em uma palavra. Amor. Amor. É amor. Perfeitos. Somos perfeitos. Duda Tomasi. O que fizeram no primeiro dia dos namorados juntos? Que vão atrás de cara da casa da Fabiane. Trocando presentes. Gabriel, de novo. Onde foi o primeiro beijo e como foi? Dentro do ônibus. E como foi? Um beijo. Foi perfeito. Não foi perfeito? Gabriel, meu fã. Coração pra você. Tamires Oliveira. Quem disse o primeiro, eu te amo? Porque ele me ama muito. Eu te amo e assumo, pois você também não vale nada. Eu valho muito. Eu valho. Eu valho, tá certo? Tem que ela me contratar e não sabe. Carina Santos. Como foi que o Matheus chegou em você? Pelo Facebook. Eu acho que ela queria saber pessoalmente. Cheguei e chegava. Uau, mentira. Deixa eu ver. Laís Miranda. Vocês brigam muito? Assim, por pouca coisa? É, a gente briga todo dia, gente. Vocês já tiveram algum momento difícil no qual pensaram que não iriam conseguir ultrapassar? Se sim, o que fez vocês conseguirem passar por cima disso? Amor. Calma, posso pensar? Ah, tá. Mas você sabe o que é? Já passamos e vamos pra todo mundo que o nosso amor é verdadeiro. E nossa união ajudou muito também. Mitch Suter. Por que vocês saíram no fandom? Porque o meu celular tava travando, vocês falam muito. Vocês estavam acabando falando da internet, mas a gente sente falta. Saudade de vocês. Um beijo pra todo mundo aí pro fandom. Beijo pro fandom. Amanda Pacheco. Amanda. Foi um comentário, não foi uma pergunta, né? O que que ela comentou? Ela comentou. Eu sei quase todas as respostas. Claro, você é a fã mais fofoqueira do fandom. Manda. Beijo, Cunha. Sara e Júlia. Já tiveram alguma briga ao ponto de se separarem? Não. Laís Secunho. Não, puta. Da Laís Secunho, gente. Eu que vou ler a pergunta. O que vocês mais detestam um no outro? Beijo, papi. Te odeio, Matheus. O que você mais odeia em mim, amor? O seu drama. De novo drama? De novo drama. O que eu mais odeio no Matheus, gente, é que ele é uma pessoa muito feliz. Não, mas não é isso. Porque, tipo, às vezes eu quero falar, amor, eu quero conversar sério. E ele não leva sério tudo na brincadeira. Jaqueline Olivetti. Eu aguardo o meu beijo no vídeo. Beijo, Jaque. Beijo, Jaque. Beijo, Jaeline. A bomba esladiu aí. É tiro, gente. Porque aqui é a papela. Mentira, não é? É que é tiro, porra, de bomba. Vitória Goulart pediu um beijo também. Beijo. E é isso. Acabaram as perguntas, porque muita gente perguntou a mesma coisa. Muito repetida. Então, todo mundo que mandou pergunta, beijo pra vocês. Até o próximo. Até o próximo. Que é bem breve. Se vocês quiserem o Matheus no meu vlog, vocês podem pedir, senão eu nunca mais trago ele. Eu prometo. Tá bom? E se vocês gostarem do vídeo, clica em gostei, curti, gostei, curti, gostei, curti. E se inscrevam no meu canal. Beijo. Até a próxima.